Assim como você tem um sonho, milhares de adolescentes buscam se tornar a modelo mais bonita do mundo Sim, a adolescente mais bonita do mundo A partir do concurso Miss Team World Ou mais conhecido como Miss Team Continente, como eu disse de hoje Sim, hoje nós iremos falar das adolescentes mais bonitas do mundo Mas antes de tudo, eu queria pedir pra você já deixar aquele like no vídeo Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum deles, tá ok? Aproveita também e comenta qual adolescente você achou mais bonito no final do vídeo, tá? Que aí eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário e você vai ficar bastante feliz, pelo menos eu espero Bom, a primeira adolescente que eu escolhi aqui foi a adolescente da Grécia Sim, que no ano de 2011, com 17 anos de idade, ela se tornou a adolescente mais bonita do mundo A partir do concurso do Miss Team World Sim, a adolescente Anastasia se dirou o polo Com apenas 17 anos, ela se tornou a grega Grega, como podemos dizer, né? Que é a grega mais bonita, acho que é a grega, né? Não sei, mais bonita aí do mundo Sim, ela mora na Grécia Ela nasceu na Grécia e ela se tornou a adolescente mais bonita do mundo no ano de 2011 Bom, mas se você pensa que caraca, só vai ter gente de fora, não Temos brasileiras nessa lista, sim, temos duas brasileiras nessa lista E a primeira delas foi no ano de 2012 A Gabriele Marinho, com 17 anos de idade, a adolescente recebeu a coroa da mais bela Sim, a adolescente mais bonita, vencendo o concurso do Miss Team World Realizado em Washington, nos Estados Unidos Além de se tornar a adolescente mais bonita do mundo Ela ganhou diversos presentes, como o quê? Como 70 mil dólares Sim, 70 mil dólares E além de um belo contrato com várias agências aí Para poder ser uma modelo e brilhar aí pelo mundo E além de tudo isso, ela ganhou uma bolsa de estudos na melhor escola dos Estados Unidos Para poder estudar e para poder seguir sua vida lá nos Estados Unidos mesmo Porque lá é onde os modelos podem se destacar Lá onde tem vários concursos e lá onde ela ganhou simplesmente o concurso da adolescente mais bonita do mundo em 2012 Já voltando um pouco do tempo aí sim Voltamos para o ano de 2009 A adolescente Amy Louise Jackson Ela nasceu no ano de 1992 em janeiro Dia 31 de janeiro para ser exato E iniciou sua carreira ainda na infância Assim, ela iniciou sua carreira na infância E aos seus 16 anos ela participou do concurso do Misty World E acabou vencendo Sim, ela é uma britânica E com 16 anos Ela se tornou a adolescente mais bonita do mundo Hoje em dia ela é atriz e modelo Ou seja, além de ela ter sido em 2009 a adolescente mais bonita do mundo Hoje ela se tornou simplesmente a adolescente mais bonita do mundo Agora adulta E se tornou modelo E agora ela já é atriz Sim, ela já participou de vários filmes Já em 2013 tivemos uma nova sim Uma nova menina vencendo aí Uma nova adolescente vencendo isso tudo Sim, é uma da Nova Zelândia O nome dela é Aleixa Robson Sim, com 16 anos ela venceu o concurso Disputado entre jovens modelos da Misty World Sim, o Misty World é onde as jovens se destacam As jovens modelos se destacam E elas acabam ganhando o prêmio O Misty World simplesmente acabou mudando de nome Nos anos seguintes Daqui a pouco eu vou falar pra vocês Nas próximas aí pessoas, tá ok? Mas ali ela tá ganhado O prêmio de adolescente mais bonita Sim, mais bonita do mundo de 2013 Ela ainda ganhou o prêmio do vestido mais bonito daquela noite E além de ser a mais fotogênica daquela noite Sim, simplesmente ela Além de ganhar de adolescente mais bonita De ganhar de todas as outras Ela ainda ganhou do vestido mais bonita E ganhou de fotogênica Ou seja, ela simplesmente Tem o combo de se tornar De ter se tornado A adolescente mais bonita do ano de 2013 Conhecida por muitos espectadores aqui do Youtube Sim, a brasileira Emily Garcia Hoje ela mora nos Estados Unidos Ela passa um tempo nos Estados Unidos Passa um tempo no Brasil E no ano de 2017 Ela com apenas 16 anos Ela ganhou o prêmio de Miss Terra Sim, Miss Terra Brasil Ela ganhou esse prêmio lá em Curitiba E acabou que um mês seguinte Sim, um mês seguinte Ela se tornou meio que a Miss Terra Ou seja, a Miss mais bonita aqui do Brasil A adolescente mais bonita aqui do Brasil Ela acabou tendo um concurso no Equador E se tornou a Miss Team Ash Ou seja, ela acabou depois disso Se tornando a adolescente mais bonita do mundo Hoje você vai conhecer a brasileira Que é considerada a mais bela de todas Emily Garcia é paranaense E tem 17 anos Até hoje ela sim Até hoje Até hoje no ano de 2019 Ela é, ainda com 18 anos A adolescente mais bonita do mundo E tem como sonho se tornar a Miss Universe Ou seja, ser a mulher mais bonita do mundo No momento, Emily ainda não passou a sua faixa Mas já já vai estar passando a faixa Para a próxima competidora A próxima concorrente aí Do Miss Team Continente Que agora não é mais Team World Ele mudou o nome Mas a nossa lista ainda não parou por aí não Sim, Angelice Sinha Representou o Reino Unido no ano de 2016 No concurso Miss Team World Realizado em Las Vegas E se tornou a primeira modelo indiana A vencer o concurso na história Com seus 17 anos Sim, ela se tornou a primeira adolescente mais bonita da Índia Ela se tornou a primeira modelo Sim, a primeira modelo mais bonita do mundo A primeira modelo que ganhou um prêmio mundialmente conhecido na Índia Sim, de origem indiana Ela representou o Reino Unido E com 17 anos Ela se tornou em 2016 A adolescente mais bonita E para nossas hermanas não ficarem tristes Sim, tem uma Argentina na lista Tem uma Argentina na lista Tem duas brasileiras E agora vamos para a Argentina Sim, a Tamara Navarro Nascida na Argentina Acabou se tornando no ano de 2017 Sim, em 2017 Alguns anos atrás Se tornou a adolescente mais bonita Vencendo o concurso Miss Team Continentes Que agora tinha sido mudado E mudou o nome no caso E acabou se tornando Miss Team Continente Ao invés de ser Miss Team World Sim, ela acabou se tornando a Argentina mais bonita Se destacando como a adolescente mais bonita No caso do concurso E ela não é muito conhecida aqui no Brasil não Ela tem apenas 13 mil seguidores no seu Instagram Então ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil Muito pouco conhecida até no próprio país dela Porque, cara Ela tem cerca de 13 mil seguidores Em um país da Argentina Onde ela se tornou a adolescente mais bonita Ou seja Acho que lá eles não levam muito a valer Essa parada não De concurso de modelos Mas bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido essa lista Comenta aí qual delas você acha mais bonito Passou várias fotos aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram não Não esquece de deixar aquele like Que é muito importante E se você for novo aqui no meu canal Já se inscreve aí Vamos ajudar a gente a chegar a 300 mil inscritos Que é a nossa marca E não esquece de ativar o sininho aí Que é muito importante Outra coisa Aproveita e me segue no Instagram Meu Instagram tá aí na descrição O canal do Jotinha Lá eu sou sempre interagindo com vocês Sempre conversando com vocês E vamos chegar lá A 4 mil seguidores também Fechou? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Não esquece de comentar com a adolescente Se você achou mais bonito Que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário E é isso Que é aquele abraço Valeu Falou Fui